Vamos juntos por aqui os primeiros instantes direto do estádio José Américo de Almeida Filho Lá em João Pessoa, o Almeidão Você vai conferir a terceira rodada da Série C do campeonato Muitas modificações Porque viu que a situação não é boa Olha o Dudu na perna direita, tentou a batida, colocou por cima E essa bola sai pela linha de fundo Bom Matheus, falamos disso no nosso pré-jogo Mas tem muita gente que está chegando agora para acompanhar o jogo com a gente A Série C 2024 foi assim que o Lufo participou Viu por baixo, tudo tentou Foi desarrumado, olha só para Pipico Tentou de perna esquerda E a bola carimbou na marcação E ela não, o DM Edmundo, abertura para o Lennon Olha a chegada do Botafogo Lennon levantou a cabeça, pintou o cruzamento, colocou para a área Subiu mais alto que todo mundo para cortar por ali a defesa com o Lígia Tentativa de ligação da marcação Toca atrás para o Lennon, fecha o cerco em cima dele Silas e Matheus Lucas Olha o Matheus, nossa senhora hein Nosso futebol, o canal da maior paixão nacional Vai lá Matheus Verdade para criar Daqui a pouco eu continuo E olha o Botafogo novamente, tentou cruzamento, um toque Olha o Dudu se antecipando Tomando a frente do Lígia Tocou na bola, mas ela acabou indo por cima Teve uma grande chance Agora o Botafogo, Matheus Dois dos três gols marcados pelo Botafogo nessa Série C Tiveram assistências de lateral E ao vindo, Dudu costurou para o Joãozinho Ele tenta o domínio e não consegue Na sequência, chegaram firme em cima do Cachoeira Dudu cometeu a falta Conta já marcada pela arbitragem Faleceu o ex-campeão mundial Com o argentino César Luiz Menotti Que era atual diretor de Itália do Rangel Muitos jogadores aí, né Que chegaram nessa temporada 2024 No time do Remo Olha o Pipico De longe tentou uma bomba de perna direita E a bola acabou tocando na marcação Saindo pela linha de fundo Teremos escanteio para o Botafogo cobrar O Dudu já está indo para lá Um dos principais, né Batedores de falta A gente escanteou Pressão do Remo nesse momento Tocou por dentro Matheus Anjos Experimentou de fora da área A bola sai de mansinho Pelo lado direito do gol Do goleiro Dalton E é apenas Tiro de meta para ser cobrado pelo Belo E aí você vai vendo O xerife, o mascote do Belo aí Fogo tentou de fora da área Pipico com a sobra Faz a abertura Pode pintar cruzamento do Edmundo Pegou de perna esquerda Na verdade do Evandro ali, né Pegou de perna esquerda E a bola ficou Para a defesa do goleiro Marcelo Rangel É um que chegou nessa temporada, né Tá fazendo o jogo número 23 De coxa, sobra do Evandro Aí lá na frente Mais girando, achando espaço Tentativa por ali de fora da área Era o Lennon, né Quem ajudava ali na intermediária Na entrada da grande área Deixou essa bola Para o Evandro Que pegou muito mal E acabou colocando para fora 15 minutos Desse primeiro tempo de jogo Edmundo Ele levanta a cabeça Alça a bola lá do outro lado Colocou na área Joãozinho protegeu Bateu Para fora Que chance Teve agora o Botafogo, hein E o Joãozinho fez tudo certinho Dominou com a perna esquerda Protegeu Porque a marcação Chegava em cima dele Bate de perna direita Mas aí a pontaria Não foi muito feliz Matheus Raimundo Mais uma jogada criada Pelo lado do campo Joãozinho consegue superar O Tales na marcação Mas ele chuta de canela E não consegue direcionar a direita Errou ali Na hora da final Para a ponta do governo Do estado do Rio Grande do Sul Qualquer valor é bem-vindo Ao levantamento Joãozinho de cabeça Colocou para fora Mais uma oportunidade Do Joãozinho Agora Me chama a atenção A liberdade Que ele teve Nessa infiltração Pelo lado esquerdo Matheus Está conseguindo superar Facilmente a marcação Fica no mano a mano Com o Tales Naquele espaço Entre o Tales e o Ícaro E ele consegue Carreira Só o Guilherme Cachoeira Posicionado para o Remo Aí deixar para o Dudu Aí na perna direita Ele levantou Subiu mais alto Para tocar o Lígia Aí fica na frente do Evandro Tenta fazer a proteção Ela acaba saindo Aí já cobrou o Evandro Colocou na área Subiu de cabeça Tirando ali a defesa Remista Tentativa do Joãozinho Foi desarmado Aí o Tales Vai jogar lá dentro da área Subiu de cabeça Tocou nessa bola O Pavane Ela fica viva ainda Na entrada da grande área Briga Matheus Anjos Toca por baixo Pavane Cachoeira Tentou o chute Olha a bola dentro da área Renier tirou A sobra ainda é remista Chegou atrasado E cometeu a falta o Helder Vamos cometendo a falta Claríssima ali em cima Do Bruno Leite Chegou atrasado Foi só nas pernas Do jogador do Botafogo Lucas Bola na frente com o Dudu Ele recebe Traz por dentro Bom passe E acabou ficando de graça Pro goleiro Marcelo Rangel O gol foi desarmado Pelo Matheus Anjos Coloca na área Ali o Ícaro tocou Mas acabou errando Vem o Talisson Cruzou pro meio Dário Toque Pipico Gol É do Botafogo E é gol de artilheiro O homem Gol Alvinegro Pipico Aparecendo no meio Da grande área E sem nenhuma piedade Balançando as redes E aí você vai revendo A bobeira na saída De bola do Remo O Talisson recupera Chega no fundo Cruza pro meio da área E o Pipico Sem nenhuma oportunidade Pro goleiro Marcelo Rangel Toca de canhota E estufa as redes Em João Pessoa Pipico O Tida colocou por cima E essa bola sai Pela linha de fundo Bom Matheus Falamos disso No nosso pré-jogo Mas tem muita gente Que tá chegando agora Pra acompanhar o jogo Com a gente A estética de série C 2024 Foi assim que o Lufo Participou Viu por baixo Todo o cantor Foi desarmado Olha só pra Pipico Tentou de perna esquerda E a bola carimbou Na marcação Ela não Edmundo Abertura pro Lennon Olha a chegada Do Botafogo Lennon levantou a cabeça Pintou cruzamento Colocou pra área Subiu mais alto Que todo mundo Pra cortar por ali A defesa com Lígia Tentativa de ligação Da marcação Toca atrás pro Lennon Fecha o cerco Em cima dele Silas e Matheus Lucas Olha o Matheus Nossa senhora Nosso futebol O canal da maior Paixão nacional Vai lá Matheus Verdade pra criar Daqui a pouco Eu continuo E olha o Botafogo Novamente Tentou cruzamento Um toque Olha o Dudu Se antecipando Tomando a frente Do Lígia Tocou na bola Mas ela acabou Indo por cima Teve uma grande chance Agora o Botafogo Matheus Dois dos três gols Marcados pelo Botafogo Nessa série C Tiveram assistências De lateral E ao guindo Dudu costurou Pro Joãozinho Ele tenta o domínio E não consegue E na sequência Chegaram firme Em cima do Cachoeira Dudu cometeu a falta Conta já marcada Pela arbitragem Faleceu O ex-campeão mundial Com o argentino César Luiz Menotti Que era atual diretor De estado do Rangel Muitos jogadores Chegaram nessa temporada 2024 No time do Remo Olha o Pipico De longe Tentou uma bomba De perna direita E a bola acabou Tocando na marcação Saindo pela linha de fundo Teremos escanteio Pro Botafogo cobrar O Dudu já tá indo pra lá Um dos principais Batedores de falta A gente escanteou Pressão do Remo Nesse momento Tocando por dentro Matheus Anjos Experimentou de fora Da área E a bola sai De mansinho Pelo lado direito Do gol Do goleiro Dalton E é Apenas Tiro de meta Pra ser cobrado Pelo Belo E aí você vai vendo